De uma forma mais interativa, ter uma certa metáfora, um humor E acho que essa ideia pode ter uma nova perspectiva Principalmente para as pessoas mais jovens Que talvez nem se interesse em buscar notícias sobre política Mas jogar também Então essa é uma ideia que os próprios desenvolvedores brasileiros podem correr atrás Eu acho que um game feito justamente só para prejudicar Eu não acho tão legal Eu acho que você pode fazer alguma coisa Meio que numa brincadeira com ele Mas também tendo as propostas de outro candidato Porque aí você cria meio que uma brincadeira Como foi o nosso caso no Dilma Adventure Onde as pessoas ficavam brincando Ah, eu jogo a Dilma dez vezes no buraco E não votava nela Por outro lado tinham pessoas que eram leitores da Dilma Então tinha uma perspectiva para os dois lados Tanto positiva quanto negativa Olha, eu não sei se vai virar uma tendência Mas eu espero que vire Porque eu acho que é tão importante que o desenvolvedor brasileiro Pegue essa ideia de criar jogos Que, claro, tem o aspecto da diversão Um jogo por si só Mas também que peguem ideias Peguem a parte política Peguem economia Ou, enfim, várias outras coisas Esportes Direção, enfim Qualquer outra coisa que você pode usar Para educação em escolas também Tem umas infinitas possibilidades Que a gente pode usar os jogos Que a gente pode usar os jogos E a gente pode usar os jogos Obrigado.